Se você procura um lugar para fazer muitos amigos, queimar muitas calorias, ter uma melhor qualidade de vida, ganhar autoestima e ainda aprender a dançar, você chegou ao lugar certo. O Azucar Estúdio é uma academia de dança a dois com 17 anos de tradição e já vem transformando milhares de vidas e com certeza vai transformar assim. Venha conhecer o nosso espaço, localizado no bosque dos eucaliptos. Temos três confortáveis talões, um amplo estacionamento e muita dança e animação para você mudar sua vida para melhor. Agende sua aula experimental e descubra como a dança pode tornar sua vida mais doce e muito mais feliz. Esperamos você!